Salve meus pandinhas, minhas pandinhas, tudo beleza? Quando for o Pega aqui E hoje eu vou estar mostrando como não jogar Valorant Aperta os cintos e quando for o Pega de topo Chafineta aí, caralho Já foi Dois Três Deixa o ex 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 Acontece, acontece, acontece Vem comigo aqui A Trash tá pronta Tá contigo, mania Oh, não Pong, pong, pong Boa Último jogador vivo Tá contigo, mania Agora deu caralho Agora deu caralho Agora fudendo Sossega aí Último jogador vivo De novo De novo Caralho 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 É, eu não sei Ele tava no fundo Eu não estou suportando mais Eu não estou suportando mais Fui Fui Tá contigo, mania Respeitou de jeito Três já rodaram Quatro já É muito bom É muito bom, meu irmão Você não matará meus aliados Essa vai ser a minha melhor Ficarice É, não É a vaca da sua mãe Nem fudendo Nem fudendo Nem fudendo Último jogador vivo Aí sim, mano Tchau Tchau Boa O que aconteceu? Acima e avante Tem gente ali Vai que rolando Três já rodaram Cada um inimigo Deixa o meu ace Cento e quatro e nem um ano Tá onde eu morri O homem tá aí Aladinho Ótimo PONK PONK Cara, eu sou muito bom Vai tomar no coto Nossa, que mirador Vai tomar no coto Entra o vida Ninguém nele Sai, quarteiro Ah, sobrou pra mim Cesta um inimigo Ah, é Bom, agora você sabe, né, mano Tem banheiro Matei um Matei dois Spike no chão Spike é minha Matei três Quatro GOK, GOK, GOK GOK, GOK, GOK PONK, PONK É, normal mesmo Vai vida Ih Aqui ele Banguei Estunei PONK Epa Que amor Tem gente ali Peguei mais um Tem meio Tem meio Vai fechar a porta Spike no chão B Restar um inimigo Tá pronto Fecha o Ace, por favor Olha o Ace Olha o Ace Olha o Ace Olha o Ace GOK GOK PONK PONK Ah, isso Ih Ih Ah, isso Querem brincar Vamos brincar Checar, checar, checar Peguei um Peguei um Vai, vai, vai Vai, vai Acima e avote Tem gente ali É, é Está indo Jogue a porta Eu já ouvi a porta Puta Que pato Pega, menina Vai, vai, vai Ah Boa Vem mais um Meu Deus A gente era Pra ter ganho Essa partida Deixa eu Deixa eu Pecar Pecar aqui Fazer um pecado Ou seja Eu preciso que você fique Com a cura na mão Como se você fosse Um pocket 6 Eu vou fazer um pecado Vou matar um E precisar ser curado Se liga Se liga Olha o Juca A bala Tá aqui Falei 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 Que eu ia fazer um pecado O que é isso? O que é isso? o 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 tiraram nela o 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